E aí, guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jair, me dou muito mais ação de Jiu-Jitsu e no vídeo de hoje, galera, pra quem não sabe o que aconteceu nesse último final de semana, o AJP Tour, um evento de excelente qualidade, um evento de primeiro mundo de Jiu-Jitsu e aconteceu aqui na cidade de Brusque, do ladinho da minha cidade, pra quem não sabe, muita gente que tava lá não sabia que eu moro em Blumenau, Santa Catarina e eu fui lá em todos os dias do evento e fui lá conferir, né, como imprensa, fui lá registrar alguns momentos e tal, em breve tá saindo vídeo aqui no canal, um vlogzinho pra mostrar pra vocês como é que tava o evento e tal. E aconteceu, aconteceu uma polêmica, né, uma polêmica lá, muita gente acabou falando da arbitragem e tal e a gente pegou uma situação aqui que gerou muita polêmica, muita gente achou que era e tal, que deveria ter sido dois pontos e tudo mais, que aconteceu com o aluno do Melco Galvão na faixa marrom e a gente vai analisar isso aqui e eu gostaria muito de você, você aí me dissesse o que você acha que aconteceu nesse caso. Esse caso aqui foi resolvido pelo VAR, né, pelo Virtual Assistente e não sei o que, ou seja, eles conseguiram rever o vídeo pra tomar a decisão correta, então três árbitros olharam esse vídeo e tomaram a decisão e não deram os pontos, né, mas muita gente achou que era dois pontos e tal e vamos entender o porquê aqui, num momento quando eu olhei assim, putz, é dois pontos, é dois pontos, mas depois eu fui perceber que não era dois pontos e eu já vou explicar pra vocês aqui e eu até conversei com o meu brother Alexandre Nascimento, se você não conhece, procura Alexandre Nascimento AN Jiu Jitsu aqui no YouTube, você vai ver o canal dele, cara, sensacional, cara, é sangue bom demais, é o cara da arbitragem dos Emirados Árabes lá que ajudou a gente e a gente vai assistir, eu vou colocar o videozinho aqui, Melco Galvão até colocou lá no Instagram dele perguntando o porquê que não eram dois pontos e tal, que ele realmente gostaria de entender isso, né, ele colocou respeitosamente como três árbitros olharem e disseram o que não era, ele gostaria de entender o porquê e vamos tentar entender junto aqui, vamos lá, eu vou soltar pra vocês o videozinho e aí vocês, eu vou soltar direto primeiro e depois a gente vai analisando e o porquê que eu acho que não foram realmente dois pontos, tá, vamos lá. Então aí o aluno do Melco é o de faixa vermelha ali, né, do lado esquerdo, acontece aí um movimento que os dois parece que puxam, né, pra guarda, um faz sprawl, tá defendendo, o vídeo tá um pouquinho em câmera lenta, mas imagine isso, olha só, então ele puxou e acabou levantando e projetando o adversário no chão. E agora imagine essa situação aí em uma situação na velocidade normal, né, como é que seria a decisão disso aí. Então e aí eles continuam lutando, né. Mas o movimento que a gente tem que analisar é desde o começo, né, então assim, é esse movimento aqui entre ambos puxarem e tal, essa situação aqui, e aí o movimento que ele projeta novamente o cara pro solo. Vamos lá. Muita gente tava dizendo assim, ah, mas o movimento começa quando os dois puxam pra guarda. Vamos lá. Não existe puxada dupla pra guarda nessa situação. Não houve puxada dupla pra guarda nessa situação. O porquê que eu afirmo isso? Quando você olha, vamos lá, frame a frame, vamos dar uma olhadinha, então a gente tem um cara que tá em pé, que é o aluno do Mel, que tá de faixa vermelha, né, que é a faixa de diferenciação na AJP, na Confederação Árabe, e o outro tá em pé. O que que acontece? Olha só, essa situação, esse frame é extremamente importante. Perceba que o atleta da direita caiu fazendo guarda, então ele tem pegada e ele sentou fazendo guarda, então ele está fazendo guarda. Nesse exato momento aqui, ó, o atleta do lado esquerdo, ele não puxa pra guarda, ele não faz o movimento de guarda, e ele faz o movimento de tentar entrar de queda, né, e o que que acontece? Ele, como ele tenta fazer o movimento de entrada de queda, porque olha só, o quadril dele tá pra trás, ele cai de joelho, a mão vai em direção à perna do adversário, só que o que que acontece? Ele não provoca a queda do adversário com essa entrada. Primeiro, não houve double pull, porque ele não tentou puxar pra guarda, ele tentou quedar, e segundo, o movimento que ele faz para tentar quedar o adversário não acontece. Aliás, o movimento acontece, mas a queda em função do movimento não acontece, o cara já estava no chão. Então, não dá pra considerar que esse movimento aqui valeu dois pontos. Então, nessa situação aqui, a gente tem um adversário fazendo guarda e um adversário de joelho no chão, como vai ser a sequência, vamos dar uma olhada. Então, olha só, um adversário fazendo guarda, mas é claro, ele evita, ele tava fazendo guarda e aí ele sobe e evita com que ele faça a queda, né, faça o movimento de projetar novamente no chão fazendo sprawl, que é a defesa que ele tá fazendo. Imagina que ele ainda está em queda, ele ainda está em guarda, aliás, não em queda, ele ainda está em guarda. Então, ó, quando ele vai tirar o joelho do chão, perceba, ele não fica tempo suficiente em pé pra que a luta volte a ser considerada em pé. Na regra, são três segundos. Perceba que ele, vou voltar um pouquinho, olha só, ele fica em pé e já projeta o cara. Nesse movimento, não acontece queda. Por quê? Porque ainda considera com que o atleta do lado direito estava ainda fazendo guarda, ele ainda estava em movimento de guarda. Então, é por esse motivo, os árbitros não deram, não deram a pontuação de dois pontos. Movimento difícil, imagina isso, num movimento de luta mesmo, naquela adrenalina com a galera gritando e tudo mais, árbitro realmente é uma situação difícil, complicada, é um movimento complicado. A gente aqui, é complicado explicar na hora que tá acontecendo, né, com câmera lenta, com recurso de parar e tudo mais. Imagina só os caras que estão naquele momento, na adrenalina toda. Então, é isso. Galera, espero que eu possa ter esclarecido um pouco aí como é que foi essa situação. O Alexandre Nascimento disse realmente que não foi nada que aconteceu nessa situação aí, não foram os dois pontos, segue jogo, segue vida. Beleza? Eu gostaria muito que você escrevesse nos comentários aí o que você acha, pelo menos essa foi a minha interpretação. O Jaime não é árbitro, eu não tenho curso de arbitragem, eu apenas estou fazendo pelo que eu conheço da regra e gostaria de saber a sua opinião. Beleza? Tamo junto é nós. Não esquece de se inscrever nos comentários ali. E cara, esse movimento aqui na hora já foi assunto lá do nosso grupo no WhatsApp, dos membros do canal. Se você não sabe o que é isso, tem um linkzinho ali, ó, seja membro. Vem fazer parte do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. Vem ajudar a patrocinar o canal aqui, sendo membro, que você vai ter acesso ao grupo no WhatsApp. E a galera lá não deixa passar nada, irmão, deixa passar nada. A galera na hora já discutiu e a gente já levantou esse tema, já explicou o que tinha que acontecer, o que aconteceu aí. Beleza? Não se esquece de se inscrever no canal. Tamo junto é nós. Um forte abraço. Muito mais Ação Jiu-Jitsu. Muito mais Jiu-Jitsu pra você. Osss!